Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado e amada de Deus, hoje, dia 12 de junho, segunda-feira, e hoje vamos para o Evangelho, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos diante do discurso das bem-aventuranças. E bem-aventurados quer dizer felizes. Jesus vem nos apresentar um tipo de felicidade diferente. Jesus vem nos apresentar uma felicidade e é muito interessante, porque quando a gente olha, a gente fala Epa, como que eu vou ser feliz vivendo essas coisas ruins? Não é verdade? Como que eu vou ser feliz vivendo essas coisas que Jesus falou? Tem certeza, Padre? Tenho. Tenho certeza, sim. Porque a felicidade, ela não envolve um estado pleno de ausência de problemas, de dificuldades, não. A felicidade consiste em podermos estar ali diante de cada situação, mas com um sentido, com um sentido próprio. Então, quando eu olho para todas essas situações e eu tenho dentro de mim, olha, faz parte da minha história de vida. Faz parte daquilo que Deus colocou no meu caminho, no meu coração. Então, eu vou enfrentar, acreditando que isso vai me fazer, sim, uma pessoa feliz. Nós nunca vamos viver um estado pleno, onde a felicidade vai ser a ausência de problema, não. Se você está esperando não ter problema nenhum para ser feliz, você nunca vai ser, nunca será feliz. Então, ah, mas será que existe felicidade? Será que existe um momento onde a gente, será que nunca vai estar faltando algo? E aí eu digo para você, de fato. Entende por que aquela dinâmica do copo metade cheio, metade vazio faz sentido? Porque as pessoas que estão olhando sempre o copo metade vazio, elas estão olhando para o que falta. E quando ela está olhando para o que falta, ela deprime, ela fica triste, porque ela está com o negativo. Eu não tenho tal coisa. Mas quando a pessoa está olhando para o copo metade cheio, ela está olhando para aquilo que ela tem. Ela olha de uma forma positiva. Ela se preenche com o que ela tem, né? Então, aí ela consegue ser feliz verdadeiramente. Ah, mas eu ainda não tenho, né? Um, sei lá. Não sei nem dizer. Não tenho um avião, né? Vamos pensar uma coisa bem, né? Poxa, mas eu tenho um carro. Ah, mas eu não tenho o carro. Poxa, mas eu tenho uma moto. Ah, mas eu não tenho... Eu olho aquilo que eu tenho. E diante daquilo que eu tenho, poder me satisfazer. Poder ali louvar aqui por aquilo. Mas agora preste bem atenção, porque quando a gente olha para todos esses pontos, uma das coisas que para mim fica muito claro é que nos momentos mais difíceis da nossa vida, são momentos que nos fazem amadurecer, nos fazem repensar a vida. E algo muito mais especial, nos faz buscar Deus. Existe um estudo que é comprovado. Nos momentos mais difíceis, a população tem uma tendência de buscar mais a Deus. Foi percebido isso quando aconteceu o furacão Katrina. Foi percebido isso quando aconteceu lá o atentado da 11 de setembro. Foi percebido isso recentemente, agora, quando aconteceu a pandemia. Né? As pessoas rezavam mais, buscavam mais a Deus. Então, e essa é uma alegria também. Porque aí nós podemos cuidar do nosso espiritual. Mas aí, não vai entrar em todos os pontos, mas ó. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Eu não preciso ser rico para entrar no céu. Né? Deus, Ele não está olhando para a minha conta bancária. Olha que alegria. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Por mais que eu passe por aflição, mas eu vou ter a força, o consolo de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A capacidade de ter a mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, eu tenho aquela necessidade. Fome e sede são necessidades, mas seremos saciados em Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Olha para todas essas coisas, porque é como se Ele colocasse que atrás de todo mal tem um bem. E como eu preciso, como eu preciso ter este entendimento? Leva isso para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Leva isso para a tua vida. Porque eu preciso ter este entendimento. Não existe mal que não traga um bem. Se eu não estou vendo o bem, é porque eu ainda não analisei de maneira correta e completa a situação. Atrás de todo mal tem um bem. Atrás de todo mal tem um bem. E as bem-aventuranças nos traz isso. É como se nos ensinasse, olha, fica feliz aí. Mesmo com tudo aquilo que você vai passar de ruim. Porque algo de bom você vai tirar de tudo isso. Então que a gente tenha essa sabedoria na nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.